Olá, mais uma vez estou eu aqui trazendo algo da parte do Senhor para que nós possamos meditar. Essa chave, ela vai simbolizar algo aqui conforme o decorrer da mensagem e você vai entender. Conforme eu gravei ontem uma mensagem e coloquei assim como conselho de pai para filho. Essa de hoje também é um conselho, certo? Ela vai ter duplo sentido, tanto para as pessoas que estão afastadas da igreja, quanto para aquelas pessoas também que às vezes se afastam dos parentes por alguma briguinha qualquer, para de falar com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe e etc. Vamos lá, para que seja o mais breve possível, não fique aquela mensagem cansativa. O que acontece? O membro estava há dias que não aparecia na igreja, né? E aí o seu pastor foi na casa dele numa tarde de domingo, horas antes do horário do culto, fazer uma visita para ver se entendia o porquê dele estar afastado. Aí chegou, tocou a campainha, o irmão olhou, aí viu que era o pastor, abriu a porta. Posso entrar, querido? Pode, pastor. Aí o pastor entrou e ficou naquela, esperando que ele falasse alguma coisa e nada dele falar. Aí sentaram-se os dois no sofá, né? E o pastor ficou observando uma lareira que estava acesa naquela sala, por estar um dia, ou seja, uma tarde fria. Aí o pastor falou, bom, já que ele não fala nada, eu vou tentar fazer algo que, de repente, quebre o silêncio. Aí foi lá na lareira, né? Imaginemos que aqui seja uma lareira. Pegou uma brasinha e afastou daquele fogaréu. Aí afastou aquela brasinha. Aquela brasinha foi, foi, foi se apagando, se apagando, quando estava já quase totalmente apagada, ele foi e juntou ela de novo, aquele fogaréu. A brasinha se reacendeu. Aquele irmão simplesmente chegou perto do pastor e falou, pastor, não precisa falar mais nada, já entendi tudo. O que ele quis dizer, queridos, é que quando a gente se afasta daquelas pessoas que nos reacende, que nos reanima, que nos coloca, vamos dizer assim, força, ânimo e etc e tal, nós temos o nosso, como é que eu posso falar? O nosso ânimo, o nosso astral, ele tende a diminuir, entendeu? Então, nós precisamos de estar junto com as pessoas, principalmente os nossos parentes. Você não imagina a falta que eu sinto quando eu fico longe dos meus irmãos por muito tempo. Irmãos que eu digo, irmãos carnais, né? Entendeu? Então, que essa mensagem toque no teu coração e você reflita e veja que você precisa de amigos. Entendeu? Por isso que eu falei que ela tem duplo sentido. E eu faço a obra do Senhor porque, imagina você ter o emprego e o teu patrão todo mês pagar o teu salário. O mês que você falta dias no trabalho, você não vai receber por completo o teu salário. A não ser que você justifique aquelas faltas. Concorda? Então, por que que Deus vai chegar pra mim e dizer assim, Filho, tanto que eu tenho feito por ti, cada amanhecer que eu preparo pra ti, de um novo dia, e você o que é que tem feito em prol do evangelismo das minhas boas novas? Então, por isso que eu faço com todo carinho, com muito prazer, ele sabe disso. Um forte abraço e um lindo dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei em que momento que você está vendo essa mensagem. Que Deus te abençoe.